Olá, meu nome é Boaz de Oliveira, sou veloncelista profissional e professor de veloncelo E hoje vamos às dicas de como tocar rápido Você quer tocar rápido o seu instrumento? Quer ou não quer? Coloca aí nos comentários se você quer É isso aí, foi rápida essa escala aí? Foi rápida? Então, vamos lá em algumas dicas de como tocar rápido Muita gente quer tocar rápido Como que eu faço? Às vezes toca só coisa lenta Aí não consegue, parece que a mão fica dura, né? Então, justamente aí que é o problema Lembrando, já deixa o seu like aí no vídeo Deixa o seu like, não esquece de deixar o like aí, curtir essa dica aí, tá bom? Coloca nos comentários também, sugestões de dicas aí para os próximos vídeos, tá bom? Então, por que a gente não consegue tocar rápido? Pode ser que uma grande parte é porque você está tensionando, tá? Tensões, as tensões acabam enringecendo a musculatura Então, quando você está tenso, você... Esse é o primeiro ponto, super importante esse ponto Eliminar tensões Você vai procurar as tensões Você pode fazer algum alongamento Inclusive, já recomendo você fazer um alongamento toda vez que você for estudar Faça um alongamento aí de pescoço Pode procurar no YouTube aí Sei lá, alongamento de pescoço Procura aí, alongamento de ombros Também é importante Alongamento de dedos e braços Também é super importante Até alongamento de coluna, tá? Procura no YouTube que você vai achar Por quê? Pra você ficar mais preparado Você vai alongar os músculos, vai aquecer um pouco mais, tá? E aí você vai eliminar as tensões Isso é o primeiro ponto, tá? Eliminar as tensões Se você tem tensão, já vai ficar difícil você tocar rápido, tá? Então, elimina as tensões, ok? Sinta relaxado Outro ponto é postura Posicionamento Se você pega o arco errado A mão esquerda errada Também vai prejudicar Então, a má postura impede você de tocar rápido, tá? Então, esse é um ponto também importante Má postura Se você tem a má postura Vai ser difícil você tocar rápido Porque você não tem a técnica certa A postura certa é pra conseguir tocar o arco Se você pega o arco errado Ou não movimentar certo Eu vou ter essa dificuldade de tocar rápido Não vai dar certo Mas que eu tento na raça No braço, vamos dizer assim Só que aí você cansa muito mais rápido Você viu que eu consegui tocar várias vezes na escala aqui rápido? Por quê? Procurei eliminar as tensões E aí por isso que eu consegui tocar Uma certa quantidade aí rápido, tá? Por causa da técnica Eu desenvolvi a técnica Do veloncelo Postura correta pra conseguir tocar Tá bom? Senão, isso vai te ajudar Então, isso vai complicar a sua vida Então, inclusive Tanto as tensões Como a má postura Prejudicam até a sua saúde, viu? Então é uma questão de saúde Recomendo até praticar uma atividade física aí Vamos aí Show vida sedentária Não deixa aí de praticar atividade, tá? Mesmo que um pouquinho por dia Super importante, tá bom? Então Vamos lá pra mais coisas, né? Que você precisa Pra conseguir tocar rápido, né? Então Primeiro ponto aí Foi as tensões Né? Se você tem a tensão já Fica complicado Uma postura, né? Tanto a postura do instrumento Quanto Digamos Como segurar o arco Corretamente Né? A mão esquerda, tá? Outro ponto Que te impede de tocar rápido É ajuste do instrumento Tem a ver com o instrumento também Por quê? Se o seu instrumento Tá com as cordas muito altas Automaticamente Você vai apertar aqui Vai querer fazer mais força E aí vai ficar com a mão dura Então Verifique no luthier Mais próximo da sua casa Um luthier de confiança Aqui em São Paulo Posso indicar alguns Se você for de São Paulo Ou até outros estados mesmo Posso indicar Por quê? Se eu tenho as cordas muito altas Eu faço muito esforço Principalmente pra quem tá iniciando Então Nesse fala, né? Começa a tensionar a mão Você desenvolve até problema Aí tem de dite Então Cuidado Então Precisa fazer o ajuste do cabalete Pestana aqui Às vezes o cabalete Até tá na altura boa Baixa Mas professor Qual que é a altura certa Do cabalete? Aqui no fim do espelho Experimenta aí Colocar seu dedo Aqui no fim do espelho Se o seu dedo passar Sinal que tá alto Eu deixo a média aqui De 5 a 7 milímetros Tá alto Aqui no fim do espelho A altura da corda Com o espelho Tá, ó Se passa seu dedo Opa Sinal que tá alto Esse é um ponto E aí tem também A pestana Que você precisa ajustar Porque às vezes O cabalete tá baixo Mas a pestana Tá alto E aí A sensação Que você vai ter Aqui ainda É que precisa apertar Na primeira posição Aqui forte Tá Então é O instrumento também Pode te prejudicar Né Em tocar rápido Justamente porque Você vai desenvolver Tensões Por conta Do instrumento Certo Beleza Então Professor Já eliminei tensões Ok Já tenho um bom posicionamento Que eu tenho uma boa postura Ótimo Ajustei bem O instrumento Ótimo Então já estão Grandes passos Pra conseguir tocar rápido Tá Vou dar uma dica aqui Exemplo de uma escala Pra você conseguir tocar rápido Tá Então por exemplo No veloncela A gente tem a técnica do arco Vai te ajudar a tocar rápido Você pode trabalhar o arco primeiro Por exemplo Você pode começar com notas longas O arco na corda Tô usando metade Do arco aqui Ó E aí você vai acelerando Ó Conforme eu for acelerando Eu recomendo usar a metade do arco Tá Se usar muito aqui Você vai querer usar Muito braço Então Use mais aqui Metade do arco Ou metade superior Tá E aí aqui Metade do arco Ou metade superior Você vai começar a usar um pouquinho Mais o antebraço Ó Tá vendo Aqui tá solto aqui Se eu Fico duro Ó O que acontece Meu ponto de contato do arco sai E eu não consigo Tocar por muito tempo assim Se eu uso o braço todo Então Ativa é o antebraço Ó Esse movimento aqui Você precisa fazer Tá Então Faz lento E vai acelerando Ó O máximo que você conseguir Conforme eu for acelerando Você vai diminuindo A quantidade de arco Ó Lento E aí vai acelerando Ó O antebraço Tá ativando Tá Virou um tremulo É É o antebraço Tá Imagina se eu fizer Nessa velocidade Com o braço todo Não dá Não aguento Nem um segundo Nem cinco segundos Vai zoar o seu arco O seu braço Vai Então Você viu que o antebraço Ele ajuda você soltar aqui Ó Tá bom E o arco repousa na corda Não fica segurando o arco toda hora Senão vai tensionar a sua mão A gente segura mais o arco Na hora de retomar ele Mas tirando isso O arco fica repousado na corda E a gente usa os dedos aqui Pra não desviar o ponto de contato Só Tá vendo Se eu soltar o dedinho O arco desce Então é mais pra controlar Não é pra ficar segurando toda hora o arco Tá Então o arco mantém na corda Então esse é um ponto importante Tá Pra você Eliminar a tensão Melhorar aqui A velocidade do arco E agora a mão esquerda Professor Como que eu faço pra melhorar Aqui a mão esquerda Tem algo que a gente chama de articulação Igual a falar Às vezes eu sem querer Eu falo enrolado Se eu não tomo cuidado Com a articulação Articulação Eu preciso articular bem as palavras Pra que as pessoas me entendam Se eu não articular bem As pessoas não vão entender Eu vou ficar tudo enrolado Você viu Falar tudo enrolado Tem que articular Pra que as pessoas entendam O que você tá falando Mesma coisa o dedo Deixa eu colocar outra câmera Aqui pra você ver mais de perto Tá O dedo A que a mão esquerda Precisamos de uma articulação Tá Articular Ó Articular Você pode fazer exercício aqui Ó Articular Levanta E desce Levanta E desce Articular os dedos Tá Soltando os dedos Uma coisa também Que tem a ver Com aquele apertar demais É o que A gente aperta Às vezes o polegar Aqui embaixo Segurando mais cuidado Né Você pode pensar Na pressão Aqui das cordas Com o braço também Sem Segurar o polegar Sem apertar o polegar Claro que eu não vou Tocar só também assim Sem o polegar Claro que não Mas é pra eliminar Um pouco a tensão Tá Então você pode pensar Como se eu estivesse Puxando aqui Pra baixo Aproveita o peso Do seu braço Pra conseguir Executar as cordas Aqui Tá Então Um exercício simples Pra você Trabalhar a articulação Ó Você mantém os dedos No lugar Levanta o primeiro dedo E abaixa Ó Como se fosse batendo Ó Articulando Depois o segundo dedo Ó Vai ser mais chatinho Né Manter os dedos no lugar Ó Então ele que bate Tá batendo Terceiro dedo E corta o dedo Articula Ó Você pode fazer Ó O dedo um aqui E o dedo dois Se abaixa Ó Levanta Levanta E bate Construindo batendo Ó Agora terceiro Quando for o terceiro O segundo também vai junto Quarto Essa articulação Ajuda A você Relaxar os dedos Né Se articula bem Não é ficar duro Ó Fazer apertar e ficar duro Não Apertou e relaxa Ó Apertou e relaxa Na corda Logicamente Aqueles pontos Que eu falei Se o arco Se a corda Estiver alta Automaticamente Você vai Querer ficar apertando Então por isso Que é importante O ajuste do instrumento Tá Então essa articulação Vai te ajudar Um exercício Pra te ajudar Na articulação É o seguinte Também aqui ó Você vai fazer Uma corda solta Toca A corda solta Ré Pode ser qualquer corda E vai executar Ré Mi Ré Mi Ré Mi Ré E a articulação Você aperta E solta Quando soltar Relaxa Quando soltar Relaxa Não O que acontece A gente apertou Quando solta Fica duro o dedo Não Apertou Relaxou Apertou Quando soltou Relaxa Tá bom Então você pode exercitar isso Só Ré 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 Ó Escuta até a batidinha Agora dedo 2 No dedo 2 Você pode cair com 1 também junto Você viu Soltou Relaxa É claro que eu não vou ficar tocando Aqui levantando os dedos Mas a ideia é Você treinar a articulação mesmo Exagera Ó E relaxa Relaxou Apertou Relaxou Terceiro dedo Professor Não sei fazer ligadura ainda Faz separado Ah Não tenho dificuldade com arco Faz com piscato Mas articula Quarto dedo E assim por diante Você pode também mesclar os dedos Fazer 1 e 2 2 e 3 3 e 4 E assim por diante 2 e 4 1 e 4 Estou fazendo aqui resumido Mas você já vai sacando A nota tudo para você treinar E pode treinar em todas as cordas 1 e 3 Você pode ainda fazer 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ou ainda a corda solta 0 1, 2, 3, 4 0 1, 2, 3, 4 0 1, 2, 3, 4 0 1, 2, 3, 4 Ok? Vamos a outra dica agora Para te ajudar no arco E na mão esquerda Juntar Vamos pensar nessa escala Que eu fiz aqui de Sol Sol, Lá, C, Dó Fiz duas oitavas No canal eu tenho aí Escala de Sol maior Duas oitavas Só procurar no YouTube aí Escala de Sol maior Duas oitavas Boaz, Celo Boaz, procura aí Que você vai aprender A escala de duas oitavas Nessa escala de Sol maior Tá bom? Então o que você pode fazer aqui Para acelerar Você pode fazer Treinar com ritmo Por exemplo Colcheia pontuada E semicolcheia Dessa forma Sol Lá, Si Dó, Ré Mi, Fá Sol Lá, Si, Dó Ré, Mi Fá, Sol Volta Isso vai ajudar muito Na agilidade Você viu que eu antecipo De uma nota para outra E eu acabo antecipando Esse exercício funciona Para quase tudo Tudo que você precisa tocar rápido Experimenta Ah, tem uma passagem difícil lá Experimenta fazer assim Né? Mesmo se tiver salto A gente tá fazendo Trabalhando a escala aqui Mas mesmo se tiver salto Treina com esse ritmo E depois você treina invertido Ou seja Com semicolcheia E aí colcheia pontuada Aí fica assim Ó Parece até que é o outro, né? Mas inverteu, né? Depois você acelera Tá? Eu tô dando um exemplo aqui Com escala Depois que você faz Mas pode ser com qualquer outro trecho Depois você faz o seguinte Já treina a escala Propriamente dita Por exemplo Vou dar um exemplo aqui Coloca o metrônomo Imagina que a escala Vai ser semicolcheia Eu treino nota por nota Por exemplo Sol lá Só isso Sol lá Já no ritmo que eu quero Sol lá Só isso Sol lá Sentiu confortável? Acrescenta uma nota Sol lá Sol lá Opa Eu tô confortável? Acrescenta mais uma Sol lá E assim você vai construindo Sol lá Sempre certificando Da sua articulação E que seja relaxado Se tensionar Opa Tensionou Relaxa 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 Não deixa a tensão Chegar em você Não deixa a tensão Te pegar aí Relaxa Tá bom? E assim por diante Ah agora Cheguei confortável Até o dó Agora eu vou acrescentar o ré Sol lá Si do ré Sol lá Si do ré Quanto mais também rápido Menos ar que eu vou usar Isso vai ajudar também Você tocar rápido Ok? Sol lá Si do ré E assim por diante Sol lá Si do ré Mi Você viu que daqui a pouco Você vai estar fazendo a escala Toda Ok? Muito bem Bom é isso aí Espero que você tenha gostado do vídeo Ah vou Vou fazer um desafio aqui no final Que você vai gostar Nunca Eu acho que você nunca viu alguém fazendo O que eu vou fazer aqui no final do vídeo Quero ver Eu acho que você nunca viu Mas eu vou fazer Pra você ver Tá bom? Mas antes disso Eu quero falar do meu curso online Eu tenho um curso de violoncelo online Pra iniciantes Tá? Eu tenho dois cursos na verdade Um pra iniciantes Eu vou explicar o iniciante agora O iniciante serve pra quem Tá começando do zero E também pra quem já toca Tá? Quem já toca Mas tem dúvidas de posição Por quê? O que a gente aprende no curso? Aprende toda a base do violoncelo Como posicionar corretamente o violoncelo Postura do arco Posicionamento do arco Mão esquerda Como relaxar Tem até exercício lá pra relaxar Pra ativar a circulação Enfim Exercício de percepção musical Teoria musical São mais de 100 aulas nesse curso Por isso que serve Tanto pra iniciantes Como pra quem já toca E tem dúvidas Lá também a gente trabalha Primeira, segunda, terceira, quarta posição Meia posição Posição com extensão Escalas Enfim Repertório Também tem no curso Além das 100 aulas Mais de 100 aulas Temos o monitoramento online Que a gente reúne ao vivo Pra aprender mais coisas Treinar outras coisas Hoje mesmo A gente teve a... Ontem né A gente teve a aula Da terceira posição já Gente Né Passo a passo lá Paralelo ao curso ainda Então Enfim Você envia os seus vídeos Também pra gente analisar É muito conteúdo Ficar falando aqui A gente trabalha também Esse método aqui Que é o Dots Hour Tá Passo a passo Né Como você nunca viu Tá muito bem Passo a passo Você vai entender tudo Tá E a partir da terceira lição A gente tem uns duetes Aí Muito legal Você vai se divertir Estudando esse método Aqui comigo Né Muito bacana E você aí Que quer trocar de instrumento Você tem Toca trompete Ah Quero perguntar Tá com violoncelo Aí Não tem professor Gente Entra pro curso É o curso pra Tô com tuba Quero trocar de instrumento Ah Toco flauta Mesmo que você não queira trocar Mas você toca um outro instrumento Às vezes E quer aprender o violoncelo Às vezes você até tem E fica aí pegando poeira Tentando aí Pegando só dicas de internet É legal Tem muitas dicas bacanas Na internet Mas é bom Se você seguir um passo a passo Ali um curso Que vai te dar uma direção Senão você fica perdido Um fala uma coisa Outro fala outro Você não sabe o que fazer Né Essa é a realidade Então Mas o curso tá ali Passo a passo Né Ter dúvida Você pergunta É nosso suporte Então Eu que ministro as aulas Dentro do curso Tá bom Então você vai aprender Passo a passo Beleza Então esse é o curso O violoncelo para iniciantes Que serve tanto para quem está do zero Como para quem Né Tá Já toca um tempo Aí tem dúvidas de posição Posicionamento Etc Tá bom Então se você quiser Entra para o curso Não deixa para depois Entra hoje mesmo para o curso Tá Entra hoje Já se inscreve Já tem acesso a mais de 100 aulas Tá bom E o pagamento Professor É 97 por mês Gente Qualquer conservatório Você vai pagar 150 200 Ou mais Por mês Você No curso Você tem mais de 100 aulas E 97 por mês A gente vai Inclusive aumentar Vamos aumentar Então aproveita Entra hoje mesmo Aí Tá bom Agora Para quem já é mais avançado Eu tenho outro curso Que eu ensino A tocar essa música Aqui Eu tinha um sonho De tocar essa música Ficava escutando 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 Meu Deus Será que um dia Eu vou aprender Essa música Graças a Deus Consegui E desenvolveu um método Que você aprende Passo a passo Tocar essa música Tive alunos Inclusive iniciantes Que foram corajosos Para comprar Também o curso do Bar É curso Suíte do Bar Prelúdio Conseguiu aprender Quatro meses Essa música Porque realmente Está bem passo a passo Com todos os exercícios Que você precisa fazer Para conseguir tocar Essa música Tem os PDF Inclusive o curso Iniciante Também tem o PDF Se você quiser Entrar isso Para o curso do Bar Vou deixar aqui Na descrição Também o link Tanto o curso Iniciante Como o curso Do Suíte do Bar Prelúdio Tem o link também Esse curso do Bar Custa R$897 Você pode parcelar No cartão de crédito Ou pagar a vista Beleza? Esse curso do Suíte do Bar Além das aulas Dessa música Temos também Olha que interessante Temos também Todas as escalas Maiores e menores Duas oitavas Todas as aulas Maiores e menores Você vai pegar Dozer Pegar aí Duas oitavas Passo a passo Com os PDFs Com as mudanças De posição Vai tocar Estudar junto Comigo Vai ser um maravilho Temos também Quinta C7 Uma posição Capotácido Inclusive Temos monitoramento Também para esse curso Tá bom? Então se inscreva No curso também Ser convidado aí Para entrar para o curso Beleza Vamos falar mais Não Agora vamos O desafio Vou fazer algo Aqui que você nunca Viu Vou tocar Várias vezes A escala Tá? Vou tocar Várias vezes A escala Com a velocidade Semicolcheia Quero ver aí Conta para mim Você vai colocar Depois nos comentários Quantas vezes Eu fiz a escala Tá? Quero ver Quantas vezes Eu fiz a escala Aí Certo? Contar 1, 2, 3, 4 Vou começar Ou seja Uma vez Seria isso aqui Olha Seria uma vez A segunda Começarei de novo Tá? Quero ver Então conta aí Vou contar 1, 2, 3, 4 Eu não vou contar não Quero ver Quanta Quantas vezes Eu toquei essa escala Aí Quero ver Que você Tá atento aí É algo que eu nunca Fiz isso aqui Né? Quero ver Se você vai Pegar essa escala Aí Pegar quantas vezes Eu fiz aí Beleza? Bora lá então Vou contar 1, 2, 3, 4 E já Entrar Bora lá então Metrono tá aí É bom sempre estudar Com metrono Fazer com metrono Né? Bora lá então 1, 2, 3 E Ah, inclusive Se você sabe Tocar essa escala Faça junto comigo Desafio você Tocar junto comigo Aí Vai lá 1, 2, 3 E 4 E 1, 2, 3 E as contas já. E as contas já. E as contas já. E o professor vai parar não? E as contas já. E o professor vai parar não? E o professor vai parar não? Justamente porque estou relaxando. Respirando. Então... Se eu criar tensão aqui... Não consigo nem metade. Nem em um minuto. E as contas já. E as contas já. E aí? E aí? Vamos parar não vamos? Ainda está tranquilo. E aí? 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 E aí?